Chegamos na página 14 e nessa página 14 vamos apenas observar a imagem e comentar um pouquinho sobre a cena. O que será que está acontecendo ali? Quem são esses? Ah, lembrei! É o professor Sérgio e a turma do Luan. Vocês lembram que eles fizeram um piquenique? Sim! E eles levaram alguma coisa para o piquenique? Ah, sim! Levaram muitas frutas, sanduíches, suco. Para fazer o quê? Ai, meu Deus! Eles lancharam, comeram, brincaram e ouviram alguma história. Qual foi a história que eles ouviram? A história da galinha ruiva! O professor Sérgio está contando a história da galinha ruiva para a turma do Luan. E nessa história tem galinha? Sim! Tem a galinha e tem os pintinhos. E também tem muitos outros animais da fazenda. Vocês lembram da Isabela? Sim! A Isabela que apresentou para a gente os animais da fazenda, onde vivem a galinha ruiva. Vamos lembrar? O porco bolota, o pato pepeu, o cachorro pingo, a vaca naná, a galinha ruiva e o gato fiapo. Já quero ver você imitando todos esses animais, hein? E o que mais aconteceu? Numa manhã de muito sol, a galinha ruiva conseguiu achar alguns grãos de trigo na sua comida. E ela queria plantar, mas nenhum animalzinho queria ajudar. Tadinha da galinha ruiva, nenhum animalzinho da fazenda quis ajudá-la. Todos os amiguinhos deixaram ela sozinha. Ai, que pena! Ela plantou, ela colheu, carregou todas as sacolas que estavam muito pesadas. Tadinha! Mas conseguiu fazer o pãozinho para ela e para os pintinhos. Ai, que delícia! Os pintinhos adoraram, pois eles estavam com muita fome. E sabe o que os animais ficaram fazendo? A bicharada todinha ficaram só olhando. A galinha trabalhando sozinha. Tadinha! Chegou a hora de comer. A galinha fez uma mesa linda e foi comer todos os pãezinhos. A bicharada, muito esperta, ficou de olho, querendo comer também. Mas eles ajudaram? Não ajudaram. Então a galinha, muito brava, falou Oh, não! Vocês não me ajudaram! E agora vocês querem comer? Nananina, não! Mas a galinha era muito boazinha. E compartilhou os pãezinhos com os pintinhos. E também com toda a bicharada. Eu adoro essa história. E tenho certeza que você comentou juntinho comigo aí no seu livro. Divirtam-se muito nas minhas atividades. E ó, amo vocês!